Olá meus amigos, espero que vocês todos estejam bem. Eu estou muito alegre, muito feliz dia da mulher. Eu ganhei um presente que a minha tia veio de outra cidade, trouxe para mim. Eu vou mostrar, é muito bonito. É um pano de copa, mas ele é lindo. Ele é lindo, lindo, todo trabalhado. Ele é em linho, ele é um paninho em linho muito bom, todo de linho. E aqui ele é a mão, bordado a mão, trabalhado todo a mão. Vem de uma cidade que tem muito desse bordado lá. Tudo que você quiser, tem, precisar, tem nessa cidade. E aí eu queria mostrar para você, é linho minha gente, olha. Que amor, mostra. Olha o trabalho, a mão. Isso aqui tudo feito a mão. Eu fiquei muito feliz dela ter vindo me visitar e trazer esse lindo presente para mim. Então, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe. Beijos, até a próxima. Feliz dia da mulher para todas as mulheres do meu canal e do mundo, do universo todo. Beijo.